Lote número 151, Mitsubishi Pajero Sport HPE 2088 Diesel, ó que filé, é o lote 151 Pajero Sport HPE 2088 Diesel, 44 mil reais eu tenho oferta online, 44 mil reais oferta online e quem dá mais? 44 mil reais eu tenho na Pajero, é o lote 151 em leilão, Sport Pajero HPE 2088 Diesel, 44 mil reais oferta online e autorizou eu vendo, 44 mil reais eu vou vender do Lima, 44 mil reais oferta online, 44 mil reais online eu tenho e vou vender do L2, ninguém mais e 44 mil a oferta online, se ninguém mais, 44 mil. Vendido Lote número 167, Gol 1415, 4 porteira Lembrando os senhores que este veículo consto crivo de sinistrado no documento é sinistro 21 mil reais eu tenho por enquanto no Golzinho, 21 mil reais oferta online e quem dá mais? É o lote 167 em leilão, Gol 1415, 21 e 4, 21 e 400 oferta e 6 de 8, 22 e 2, 22 e 200 é online, 22 e 200 eu tenho online, 22 e 200 eu tenho online, 22 e 200 eu tenho e vou vender do Lima, 22 e 200 oferta online, 22 e 4 e 6 online do Lima, 22 e 600 eu tenho online. E se não mais eu vou vender do Lima, 22 e 8, 22 e 8 é plateia, do Lima, 23 e 2, 23 e 200 eu tenho, 23 e 2 e 4, 23 e 4 online do Lima, 23 e 400 oferta online, e se o Cavaleiro sabe que é sinistro no documento? 23 e 6, uma, 23 e 600 eu tenho na plateia, só implutar o lance Lote 203, Hyundai, HB20 1.0 Comfort 1818, está na tela, 35 mil e 500 reais eu tenho oferta online e quem dá mais? 35 e 500 eu tenho 36 mil, 36 mil reais comigo de cinza oferta, 36 mil reais eu tenho 36 oferta e quem dá mais? É o lote 203, HB20 1818 e 500 online, 37 mil, 37 mil reais é oferta bonica do 37 e 500 online, 37 mil e 500 oferta online e quem dá mais? 37 e 500 eu tenho, é lance? É mosquito mesmo né? Quase que você comprou um HB20, aí veio 38 mil reais, está cheio de mosquito, 38 mil reais a oferta online e quem dá mais? 38 mil reais eu tenho online, 38 mil reais é o lote número 203, HB20 1.0 Comfort 1818, 38 é condicional do Lima, 38 mil reais a oferta online do Brigado 38 e quem dá mais? 38 mil reais eu tenho mesa e 500, 38 e 500 entrou online 39 e 500 também online 39 e 500 oferta online do Brigado 39 e 500 eu tenho e autorizou vendo 39 e 500 40 mil, 40 mil reais é plateia e vou vender Doli uma, 40 mil reais comigo do Boné oferta 40 mil reais eu tenho e vou vender Doli duas, nem é mais e 40 mil reais comigo plateia, se nem é mais e 500 online 40 mil e 500 oferta online de Bauru e vou vender Doli uma, 40 mil e 500 eu tenho 41, 41 voltou Doli uma, 41 mil reais comigo plateia oferta na HB20 Belo Cedã e se não mais e 500 online, 41 e 500 online eu vou vender Doli uma, 41 e 500 oferta online, 41 e 500 eu tenho e vou vender Doli duas, tá indo pra Bauru e dois, 42 é plateia, Doli uma, 42 mil reais comigo plateia oferta, 42 eu tenho e vou vender Doli duas, é o lote 203 e 42 e 500 online Doli uma, pode cair em incremento pra 200, o incremento agora é de 200 e 200 Doli uma, 42 e 500 oferta online eu vou vender Doli uma, 42 e 500 oferta online E se não mais eu vou vender Doli duas, é o lote 203 e 42 mil e 500 reais A maior oferta online Vendido, 42 e 500 Lote 206, Peugeot 308, Aluri 12 e 13 Tá na tela? Eu tenho oferta de 20 mil e 200 reais A oferta online, 20 mil e 200 eu tenho online por enquanto E quem dá mais? 20 mil e 200 eu tenho no Peugeot É o lote 206 em leilão, Aluri 12 e 13 20 mil e 200 a oferta online por enquanto E 4, 20 mil e 400 também online 20 mil e 400 a oferta de Diadema 20 mil e 600 é São Paulo 20 mil e 600 eu tenho online E quem dá mais? 20 mil e 600 eu tenho online por enquanto E vou vender, Doli uma, 20 mil e 600 eu tenho Autores, eu vendo 20 mil e 600 online eu vou vender Doli duas, é o lote 206 20 mil e 8, 21 mil e 200 Doli uma, 21 e 200 eu tenho por enquanto 21 e 2, 21 e 200 eu tenho online e vou vender Doli duas, 21 mil e 200 reais A manuferta online, se ninguém mais 21 e 200 Vendido Online Lote número 210 Nissan Versa Unic 1717 O chassi está remarcado Chassi remarcado 27 mil e 500 reais A oferta online 27 e 500 eu tenho no Versa E 8, 28 mil Chassi remarcado 29 mil 29 mil reais e 500 30 mil e 500 31 online 31 mil reais eu tenho no Versa 31 mil reais a oferta online E quem dá mais? E 532 online E 500 32 e 500 também online 3, 33 e 500 eu tenho É o lote 210 Nissan Versa Unic 1717 Chassi remarcado 35 mil reais eu tenho online 35 mil reais a oferta online E quem dá mais? 35 mil reais online eu tenho E 500? 36 mil 36 mil reais também online 36 oferta online Por enquanto 36 e 500 36 e 500 é oferta 36 e 500 eu tenho de Goiânia E 7 37 e São Paulo Oferta 37 e 500 também 37 mil e 500 eu tenho oferta E 8 38 mil reais eu tenho 38 38 mil reais online E quem dá mais? 38 mil reais eu tenho por enquanto E 500 online 38 e 500 a oferta online 38 mil e 500 online eu tenho E autorizou eu vendo 38 e 500 eu vou vender Dole uma 38 e 500 a oferta online 38 e 500 eu tenho online E vou vender Dole duas 39 mil Dole uma 39 também online 39 e 500 online Briga Paulista Dole uma 39 e 500 eu tenho online 39 e 500 online eu vou vender Dole duas 39 mil e 500 reais 40 mil Dole uma 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 e 500 Dole uma 40 mil e 500 oferta online 40 mil e 500 online eu tenho e vou vender Dole duas É o lote 210 40 mil e 500 reais Agora a oferta online Se não mais Vendido 40 mil e 500 Lote número 218 Ford KSE Plus 1.5 1818 Tá na tela? 24 mil e 500 reais a oferta online E quem dá mais? 24 mil e 500 eu tenho oferta A oferta online 24 de Cotia É o lote 218 KSE 1818 25 e 500 online 25 e 500 entrou o primeiro online 25 e 500 eu tenho online E quem dá mais? 26 e 500 agora de Barretos 27 de São Paulo E 500 é de Palmas do Tocantins 28 mil reais eu tenho online 28 e 500 eu tenho online E quem dá mais? 28 e 9 29 mil e 500 agora 29 e 500 também online 30 mil e 500 eu tenho online 30 mil e 500 a oferta online E quem dá mais? 30 mil e 500 e 31 mil 31, 31, 31, 31, 31 online E 500? 31 e 500 a oferta online E quem dá mais? 31 mil e 500 eu tenho online 2 32 mil reais a oferta online 32 mil reais eu tenho É o lote 218 Ford KSE Plus 1.5 RAT 1818 32 eu tenho online 32 eu tenho E autorizou vendo 32 eu vou vender Dole uma 32 mil reais a oferta online 32 mil reais online eu tenho Vou vender Dole duas Ninha mais É o lote 218 E 32 mil Vendido Lote 221 Hyundai Santa Fé V6 2007 e 8 Tá na tela? 14 mil e 400 reais a oferta online 14 e 4 e 6 14 e 6 e 8 14 e 8 e 15 15 e 2 eu tenho 15 mil e 200 A oferta por enquanto E 4 e 6 e 8 Online 16 e 2 16 e 2 e 4 16 e 4 a oferta por enquanto E quem dá mais? 16 e 4 e 6 e 8 17 mil E 2 e 4 17 e 4 eu tenho 17 e 4 e 6 Online e 8 17 e 8 eu tenho online 18 mil 18 e 8 e 2 E 4 e 6 online 18 e 600 oferta online por enquanto E quem dá mais? E 8 18 e 8 é de Badibacite 19 mil 19 e Londrina 19 mil reais eu tenho online por enquanto E quem dá mais? É o lote 221 Santa Fé V6 2007 e 8 Em leilão 19 e 4 Centro eu tenho online E 6 agora 19 e 600 oferta online 19 e 6 online Condicional do Luma E 8 19 e 8 online Condicional do Luma 19 e 8 do Santos eu tenho online por enquanto 19 e 8 19 e 8 eu tenho 20 mil 20 e 22 e 200 eu tenho 20 e 22 e 200 eu tenho do Luma E 4 20 e 24 e 6 20 e 26 e 600 do Luma 20 e 26 e 600 eu tenho por enquanto 20 e 26 e 8 21 mil reais a oferta online 21 e 200 eu tenho 21 e 4 21 e 4 do Santos eu tenho na Santa Fé 21 e 4 e 6 21 e 6 de 8 21 e 8 do Santos eu tenho 21 e 8 A oferta do Luma 22 e 6 do Luma 22 e 2 eu tenho e vou vender 22 e 2 do Luma E 4 22 e 4 do Luma 22 e 4 e 6 22 e 6 do Luma 22 e 6 de 8 22 e 8 23 mil Do Luma 23 mil reais eu tenho do Mato Grosso do Sul E 20 e 4 agora Do Luma 23 e 4 oferta online 6 Do Luma 23 e 600 eu tenho por enquanto 23 e 6 oferta 23 e 6 e 8 Do Luma 24 mil Do Luma E 2 e 4 e 6 Do Luma 24 e 600 eu tenho online E 8 Do Luma 24 e 8 oferta online 24 e 8 eu tenho e vou vender Do Luma Do Luma É o lote 221 24 e 5 agora Do Luma 25 mil reais a oferta online 25 mil reais eu vou vender Do Luma Do Luma 25 mil A maior oferta online 25 mil Ninguém mais? Vendido 25 online Lote número 224 Ford KS 1.0 Rete 19 e 19 30 mil reais eu tenho oferta online No K 30 e 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil E quem dá mais? 30 mil reais a oferta online Por enquanto é de São Bernardo do Campo E 500 30 mil e 500 eu tenho online E um 31 mil reais também online E quem dá mais? E 31 mil reais a oferta online E 500 31 e 500 entrou primeiro online 32 mil 32 e junte aí 32 mil reais eu tenho online por enquanto E quem dá mais? 32 mil reais a oferta online De 500 32 e 500 também online 32 e 500 eu tenho online Do Luma Quem dá mais? É o lote 224 Ford KS 1.0 Rete 19 e 19 33 mil 33 mil reais online do Luma E quem dá mais? 33 mil reais a oferta online Tem 500 33 e 500 do Luma 33 e 500 eu tenho Ainda condicional Doni duas 33 mil e 500 reais a oferta online E se não... Vou vender? Autorizou o vendo 33 e 500 eu vou vender Do Luma 33 e 500 autorizada a venda 33 e 500 eu tenho Vou vender online Doni duas E 33 mil e 500 reais A oferta e quatro Do Luma 34 de São Carlos E 500 voltou Do Luma 34 e 500 voltou São Bernardo do Campo 34 e 500 online eu vou vender Doni duas 34 mil e 500 reais A oferta online 34 e 500 Vendido 35 mil e 500 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 mil